Oi gente, olha só, quero mostrar pra vocês dois lançamentos aqui da Beira Rio Gente, olha que linda essa sandália aqui que a gente recebeu Ela é assim bem delicada com essas tiras Aqui gente, essa tirinha com elástico Dá pra você usar tanto na versão de sandália quanto tamanho Chegando aqui pra frente Tem um salto super confortável, um salto aí de mais ou menos uns 6,5 Super linda E é claro também que vem a versão colorida, gente Que olha só, tá perfeita Tom de pink com esse amarelo, um tonzinho de laranja Harmonizou E é claro que eu já experimentei aqui pra mostrar pra vocês Então acompanhem os próximos stories Tem fotos dessas duas aqui pra vocês E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.